e agora a instalação que eu vou fazer né então vocês podem ver que é o corolla modelo 2011 ele vem com esse duplo refletor né duplo refletor então aí tem o do meio é o do farol alto idrl e o que estou tirando agora é do farol baixo ok então esse aqui é o farol hb4 ou 96 aí com o dedo você tem que apertar no plástico pra você poder tirar é mas eu não consigo fazer com uma mão pois eu estava lá com a câmera então agora eu consegui remover a essa você pluga aqui ó ele encaixou então é só você rosquear então é bem fácil bem tranquilo de você fazer isso não dói ata corolla 2011 bom então vou colocar aqui você coloca aí você rosqueia é só você virar um pouco aí ele trava já e pronto instalação é bem fácil bem tranquilo e já já vou vou tá mostrando agora o instalação do farol alto ou d rl e esse é o a lâmpada né pro hhb3 então aqui é só você girar e puxar e ele já sai e aí aqui é só você apertar aqui apertar e ele já sai ok então eu fiz um corte porque não não tava conseguindo fazer eu precisava das duas mãos mas aqui uma tava com a câmera né então não deu certo aí e aí aqui é o hb3 o 9.5 é só você encaixar aqui e é bem fácil de instalar a gente e se você plugar aí dentro e encaixa aí e depois é só virar e ele já fixou é muito fácil a instalação e aí vocês podem ver aí como é que ficou já parece assim o led assim aparente esse é pro o d rl e farol alto e do outro lado é o é o farol baixo e agora aqui já instalado a noite bom então fica essa luz branca né a temperatura da luz é 6.000 k tá então fica bem bonito a gente realmente o eu gostei bastante mas eu vou estar colocando algumas coisas que eu que eu não gostei esse vídeo é um corte então qualquer coisa caso vocês tenham interesse em ver o vídeo completo eu vou estar colocando os card ou também o link na descrição então espero que vocês gostem do vídeo deixa aquele like e o dislike comentário compartilhe se inscreva no canal valeu